Fala galera, estamos aqui de Puma e eu estou visualizando ali a minha presa Opa, tem outra Puma aqui do lado Ih rapaz, tem uma aqui, tem outra aqui também, ó Eita nossa E aí galerinha, olha só quanta Puma aqui Já tem duas, mandar amizade, vamos ver Vamos lá E aí, tem mais uma amizade Será que vão pegar o Torossauro ali, que é o que eu estava visualizando Eu acho que sim galera Aí ó, vamos se preparar Olha ele lá, a outra cadê? Foi embora, abandonou a gente Não acredito nisso Vamos lá, vamos embora, vamos atacar o touro, vamos atacar o touro Deitou ali, ó, deitou ali Eita, se levantou, toma Mordi, 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 mordi Ih, deu rabada Já vou ameaçar, a outra pulou Nossa, quase que o touro me acertou, velho Passou perto Tá ameaçando Ó, tomou mordida Já mandei mais uma ameaça aqui Eita galera Tá tendo essa coisa Já vou agachar também Visualizando Ó, o tourinho tá brabo O tourinho tá brabo Estamos já aqui na volta Cercando ele Olha ele se aproximando Aí Opa Opa Aí mordi Já dei uma mordida, acertei Muito difícil a gente derrubar Faleceu E morreu Nossa, ela faleceu Já ameaçou Vambora, vambora Já saí correndo aqui É, não ia ter como a gente derrotar, né Um tourossauro gigante Complicado mesmo Infelizmente a gente perdeu aqui A outra foi embora Nem quis ajudar pra falar a verdade Fugiu direto Saiu correndo Vamos deixar o tourinho, né Ele venceu dessa vez Caraca, pessoal A gente mal encontrou aqui Uma família E um já foi dizimado Um já foi Já foi dormir no caso Beleza, me afastei pra cá Vamos ver se encontremos Aquela outra puma Mas eu acho que difícil É, acho que foi por aqui, ó Vambora, vambora Vamos ver se a gente acha Beleza, eu estou deitado aqui Bem de boa Observando o touro lá do outro lado Estou aqui, ó Descansando um pouquinho Está chovendo agora Eu não consegui encontrar outra puma Infelizmente Então eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar ir ali Pegar a carcaça Porque a gente tem que se alimentar, né Daqui a pouco Vou tomar água também Então acho que já está de boa Vambora Vamos se levantar aqui Pronto Beleza Vamos mais tranquilo também Só observando Aqui, vamos ver se a gente Tomar água Não, não Primeiro Primeiro vamos atravessar E vamos ali ver se a gente consegue Pegar a carcaça Porque senão nem vale a pena Ficar por aqui, né Vamos correr Ó, o touro já se afastou ali Carcaça está bem aqui Cheguei Beleza Vamos comer primeiro Ó, foi pra lá já o touro Nem quer saber da gente É, ele só queria se defender Coitado, né Como é impressionante, cara Como vocês tentam me derrubar, cara Puma versus Torossauro Foi uma batalha insana Bem travada Mais um pouquinho aqui Vou só pegar agora um pedaço Pronto Caraca, o tamanho do pedaço que eu peguei, velho Maior que eu, quase E vambora Vamos sair definir aqui pro lado O Torossauro já foi embora Já foi embora mesmo Eu achei que ele ia ficar pelo menos nessa redondeza Mas pelo visto não Lá está ele indo embora, ó Ó lá Se foi pra dentro da floresta Acho que dá pra ficar aqui um pouquinho até Vamos só se alimentar um pouco mais também Tomar água Ficar aqui na redondeza Vou até deixar essa carcaça no chão aqui Ó, vamos lá Ih, já está Já está juntando ali Mosquinhas Já vai ficar ruim isso aqui de comer Beleza Vamos aqui pro lado Chegar mais pra cá Beleza Vamos ver se a gente consegue tomar uma aguinha por aqui E aí descansamos um pouco depois Ok, me afastei do Torossauro lá agora Eu estou indo em direção àquele laguinho ali, ó Bem na minha frente, quase Eu vou ficar mais ou menos por ali Eu só estou vendo onde a gente pode subir aqui, ó Acho que por aqui Estou levando uma comida também, né Pra viagem Tem que ter um lanchinho Muito bom Aqui vai dar pra subir Beleza Maravilha Vamos correndo também Pra chegar o mais rápido possível Assim a gente já toma água, né E fica até por ali Aí já vai estar tranquilo Pra ele descansar E não tem nenhum outro perigo em volta Eu acho De repente pode ser que tenha Alguém ali no laguinho também Pouco provável, né Porque geralmente eles ficam ali no No centro Naquele lago central ali Grande lago Ou um pouco mais afastado Mas vamos ver, né Já estou chegando aqui Vambora Cadê, 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 cadê Ali, ó Aí chegamos aqui então Não estou vendo nada Vamos descer correndo Aí, maravilha Pular aqui Consegui Aí Deixar no chão agora E já era Depois a gente come também um pouquinho Olha só lá do outro lado Ih, não é que tem alguém aqui? Já está me ameaçando Ih, qual é que é? Já mandei ameaça também Mandei umas mordidas O que é aquilo ali? O metracantossauro? Ah, velho Ele vai querer pegar minha carcaça Não, 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 não Opa, 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 opa Ai, corre, corre, corre Não vai dar pra defender Tá com medo, né? Não acredito Ele vai pegar ele na boca Ou não Ah, vou tentar reivindicar pra mim Opa, opa Está ameaçando Qual é que é, cara? É minha carcaça? Deixa pra mim Ó Ó, mandei ameaça Eu vou dar uma mordida nele, sério Vamos chegar correndo aqui, ó Ó Ó, 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 ó Olé Olé Mordi Aí, vai pra lá Já dei mais uma mordida Aí, estou atrás dele Vamos fazer ele correr Vamos fazer esse bichinho Nossa, quase, velho Aí, mordi Ai Ai, 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 ai Saltei Ai, saltei Ai, driblei ele, legal Opa, opa, opa Aí, ó Toma Ai, consegui desviar Mordi mais uma Mordi outra Aqui Ah, mais uma Ai, 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 ai Ah Ele vai ficar nervoso, galera Ele vai ficar nervoso Nossa, velho Nossa E tá colado É, galera É, galera Acho que a gente nem deu dano Como vocês viram Você ainda está muito fraco Vou ameaçar ele Tá Se deu bem, cara Se deu bem Não deixou nem eu tomar água direito Vamos tomar um pouco de água Pelo menos um pouco Só pra sair Ah, já comeu toda a carcaça Nem adianta mais lutar com ele Espera aí que eu escutei Escutei algo aqui Ó Escutado algo aqui em cima Acho, velho Vamos dar uma olhada Ah Ih, já tá ficando de noite Ah, não tem nada Esquisito Enfim, vamos sair então Vambora Infelizmente esse laguinho aqui Tava ocupado Por um metracantossauro Isso tá de boa Saltei aqui Vamos lá Ele já comeu toda a carcaça Então não adianta lutar com ele, né Infelizmente Eu estou agora descansando aqui Embaixo de uma árvore Já que tá chovendo Tô me protegendo aqui da chuva E observando também ao redor Para ver se a gente irá encontrar Algum outro dinossauro por aqui A gente já viu aquele metracantossauro aqui na redondeza, né Então a gente sabe que é perigoso Por isso que eu tô de olho aqui, ó Do meu lado tem um laguinho bem pequeno Não é aquele mesmo que a gente tava antes Porque vocês podem ver até ali no outro mapa Num mapinha pequeno ali em cima Tá mostrando que o lago que a gente tava antes Com o metracantossauro era o de cima Que é um pouco maior Debaixo aqui de repente não tem nada Mas antes eu tô aqui deitado Tava recuperando até Descansando no caso E aí depois a gente vai ali Vamos ver se tem algo Se não tiver a gente toma água Já se recupera E já tentamos procurar mais alguma coisa, né Alguma família Ou de repente algo para a gente caçar Porque eu já tô ficando com fome Como vocês podem ver ali também Enfim Ficar aqui descansando um pouco Ainda Esperando Já tá ficando de noite Então vai ficar complicado A gente caçar até É? Ok Eu cheguei aqui já E... Pelo que parece Só tem uma puma ali, ó Eu tinha escutado até Oh, mandou amizade pra mim Ou mandou um 4? Acho que mandou um 4 É, mandou um socorro Pelo menos a gente encontrou Uma outra puma aqui, né Aliás Aquele metracantossauro Passou perto de mim aqui Quando eu tava deitado ali em cima Então ele pode tá aqui em volta ainda De repente ele tava perseguindo Essa puma aí Eu tinha ouvido os gritos também Até por isso eu ia falar Que quando eu cheguei Só que ela apareceu antes Então tá tranquilo Deixa eu só Chegar aqui, ó Só espero que ela não Me ameace E aí, tudo bem? E aí? Qual é que é? Vamos dar um grito aqui, ó Do nada, né? Vamos dar um 4 Ué? Que isso? Oh Vamos atrás dela Vamos atrás dela Tá indo pra onde? Será que vai levar a gente Pra algum lugar? Tô contigo Fica calmo Cadê? Será que o metracantossauro Voltou aqui? Não O legal é que a gente ficou gritando, né Sendo que eu nem sabia Se o metracantossauro Tava seguindo ela ou não Só gritei mesmo Não tem nada aqui Pelo que eu tô vendo Vamos dar um grito De repente se metracantossauro Vem aqui Agora com duas pessoas Vai ser fácil lutar Ó Ela desceu ali Não quero perder de vista também Calma Tô contigo Fica tranquilo O que que ela tá olhando? Ó Desceu aqui Tá indo aonde? Ó Saiu correndo Não me deixe pra trás Não me deixe pra trás Caraca Do nada saiu correndo Ah Olha só Tem uma carcaça aqui Maneiro velho Muito bom Assim a gente pode comer agora Tranquilo Perfeito Ela sabia onde tinha carcaça Olha só Maravilha Agora a gente come aqui E bom galera Então a gente vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Se divertido Encontrei aqui uma puma Pra gente ficar junto Muito bom Vamos ficar com ela um pouquinho Vou até deitar aqui agora Perfeito E bom Então é isso Espero que você tenha gostado Não se esqueça ainda De deixar o seu likezão E principalmente Tivar o sininho Para receber as notificações Ó Música sinistra As notificações Nos próximos vídeos Valeu a todos Muito obrigado Até a próxima Até mais E tchau Vou dar um grito pra ela aqui Valeu Música 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 Música